Agora eu vou falar sobre o caso de uma adolescente autista de 14 anos que foi encontrada em um shopping de Aparecida de Goiânia. Quem vai trazer os detalhes desse caso pra gente é a conselheira tutelar Elita Arantes Nepomuceno. Elita, me desculpa aí se eu pronunciei o sobrenome errado aqui, me corrija por gentileza. Bom dia pra você. Essa menina conseguiu identificar, por exemplo, algum parente ou contar se ela foi abandonada por alguém? Como que ela foi parar nesse local? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Goiás no ar. O que que ocorre? Nós fomos comunicados via coordenadores do shopping Buriti, com os agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, onde uma adolescente supostamente havia sido deixada nas dependências do shopping. Imediatamente a organização do shopping fez busca a algumas câmeras, as imagens puderam nos auxiliar de alguma forma, onde observa-se que uma determinada mulher compra um sorvete pra essa criança e sai de perto dela, entra numa loja e depois já não é mais vista. O pessoal do shopping fez todo o procedimento de anunciar por várias horas, ficaram quase duas horas dando essas informações no shopping, mas ninguém apareceu em favor dessa criança. Uma criança sem documentação, até o momento, não era possível identificar se era criança ou adolescente. Daí nós fizemos todos os procedimentos junto com os agentes de proteção, com a polícia militar, onde prontamente tentamos fazer o reconhecimento dessa pessoa no IML. Uma vez que as digitais dela não deu, não foi possível, mas os legistas foram bem sensatos em nos ajudar na busca e encontrou sim uma identificação da mãe. Essa adolescente, quando viu a foto dessa identificação, ela ficou muito feliz, gritou muito alto, dizendo vocês encontraram minha mãe, me leva pra minha mãe. Só que estávamos sem rumo, sem telefone, sem endereço, sem maiores informações dessa adolescente. Hélida, e agora? Como que aconteceu? Vocês conseguiram encontrar essa mãe ou continuam ainda sem rumo? Continuam sem contato dessa mulher? Então, diante da situação de não ter informações, até devido ao horário, uma adolescente que já estava com a rede de proteção há muito tempo, é claro que a gente prestou todo o cuidado de oferecer uma alimentação, mas nós preferimos levar para um lugar seguro, onde teve que se fazer o acolhimento institucional dessa adolescente na nossa comarca. No telefone que tinha sido identificado pela Polícia Civil, no momento em que achou os dados da genitora, nós realizamos vários contatos, via mensagem de WhatsApp, ligações, e teve um momento que simplesmente o telefone foi desligado. Enfim, a gente não conseguiu contato. Essa mãe, hoje pela manhã, fez o retorno ao Conselho Tutelar, e agora nós vamos ouvir. Ela já adiantou que é uma adolescente que tem autismo, mas a gente percebe que houve sim uma negligência, e até o fato de ela não registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento dessa adolescente. Ô Hélida, ela assumiu que deixou essa menina no shopping? Ela disse que deixou ela chupando sorvete, foi numa loja porque foi para comprar um sapato para essa adolescente, e que ela simplesmente saiu do olhar dela, mas ela não procurou a segurança do shopping, ela não demonstrou nenhum indício. Ela alegou que na residência dela estaria uma idosa com mais de 80 anos à espera. Bom, tá bom, tem uma idosa com mais de 80 anos à espera na casa, mas e aí você deixa, sendo ou não um adolescente autista, você não deixaria para trás um filho seu que você ama, que você cuida jamais? E aí se você realmente perde do seu filho, o seu filho se perde de você, o que você faz, qualquer pai, mãe ou responsável que ama, a criança ou adolescente? Você atende a primeira ligação, você procura a segurança do shopping, você fala fecha as portas, minha filha sumiu, e fica com o telefone ali na espreita, tocou uma vez, você atende imediatamente. Não foi o que aconteceu, pelo que a Elida está dizendo, eles tentaram contato com essa mulher ontem por várias vezes, ela não atendeu e depois desligou o telefone. Só retornou hoje. Essa mulher pode, o Elida, bom, isso cabe à polícia investigar, se realmente houve o abandono de incapaz, porque ela pode inclusive perder a guarda dessa menina. Agora, que bom, né, o Elida, que apesar dessa menina não ter digital, não ter nenhum documento, porque não tinha registro no IML, ela reconheceu a foto da mãe, né? A gente destaca a importância disso, desse trabalho do IML, que ajudou a encontrar essa mulher, porque foi na reação da menina que vocês identificaram que era a mãe dela, né? Sim. Sim, inclusive, Manuela, a rede de proteção, ela é de suma importância, porque às vezes a gente tem um conceito, um conceito errôneo da sociedade de achar que criança e adolescente só é resolvido pelo conceito tutelar. Mas quando se tem uma rede fortificada, assim como foi no caso dessa adolescente, né, os agentes de proteção, o pessoal do shopping, a polícia militar, a polícia civil, esse trabalho conjunto fez com que a gente pudesse, então, obter aí informações, mesmo que mínimas, mas que vai dar um norte para a gente poder garantir essa proteção a essa adolescente. Que bacana saber disso, né, Elida, que houve essa união de esforços mesmo, como ela disse, a segurança do shopping, que prontamente começou a procurar a polícia, né, puxaram as câmeras de segurança imediatamente, que às vezes o pessoal fica ali com medo de fornecer e tudo mais, mas não, forneceram, a polícia militar já acionou, o conceito tutelar só foi acionado, a polícia militar entrou no caso, a civil, enfim, e conseguiram identificar. Deus abençoe que seja um final feliz, agora, que tristeza, né, a menininha toda feliz, acharam minha mãe, me leva de volta para minha mãe, e a mãe, pelo menos ontem, não teve muito interesse de buscar a filha, né, vamos ver agora o que vai acontecer. Não justifica, né, Manuela, não justifica essa atitude dela, mas nós vamos ouvir, vamos dar os direcionamentos, dar o suporte a essa mãe, porque também não dá para o conceito tutelar olhar simplesmente para a criança e ela está no abrigo e esquecer, não, nós precisamos sim acionar a rede, né, de apoio, psicólogos, que possam garantir para essa família, para o núcleo familiar dessa família, o que está acontecendo. Fácil não é, para cuidar de uma criança autista, mas a rede está aí, para a gente poder oferecer a essa mãe, também um amparo de orientação, de advertência, né, porque a situação em si, nós vamos adverti-lo, mas que isso não volte a acontecer jamais. Até uma menina linda, feliz, sabe, super, foi bem emocionante mesmo. Obrigada, Hélida. Obrigada, viu, obrigada mesmo, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Deus abençoe que termine, tudo bem, bom restinho de semana para você. E é isso, o lugar de filho é perto de pai e mãe, quando há cuidado, né, às vezes está faltando um certo cuidado, até essa mãe está passando por alguma situação que a gente não sabe, talvez um quadro depressivo, né, então tem que investigar e se tudo der certo, e Deus abençoe que dê, essa família ficar unida com amor.